Estou em vez nascendo Comumes e stocha e sama O idni, cam tuve ašte A poznam da bom evidava I tvrm je mu svoje supen Ali unugu da ste vlas to stane Žeš imu saljam, takojacko gulpim Nako spavam, neću neda ljabim O que é isso? e não vou nisso, não vou nisso, mas não vou nisso, mas se é de mim, e não me deixe, e não me deixe. E não me deixe, e não me deixe. Amém. 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 Amém.